Mas olha só, vou trazer informações agora da Operação Draco 92. Polícia hoje cedo fez uma operação, busca e apreensão e houve prisão também, para mais uma vez combater pessoas que são suspeitas de assalto e de integrar facções criminosas. Aliás, uma pessoa foi presa hoje pela manhã na Zona Leste de Teresina, durante essa operação do Departamento de Repressão, as ações criminosas organizadas. Eu vou trazer informações ao vivo, Nájila Fernandes. Um balanço, né, tem sido comum demais a operação. Nájila tem sido frequente demais a prisão de pessoas e só nesse ano, muitas pessoas já foram presas aí em função das operações do Draco. Boa tarde para você. Joelson, boa tarde a você e a todos que estão acompanhando o Jornal do Piauí. Essa prisão foi realizada durante a Operação Draco 92, deflagrada nesta sexta-feira, nas zonas sul e leste de Teresina. Mais uma ação do Departamento de Repressão, as ações criminosas organizadas. Quem vai passar mais detalhes para a gente agora é o chefe do Draco, o delegado Charles Pessoa, já está aqui ao meu lado. O delegado, boa tarde para o senhor. Quantos mandados durante essa operação, tanto de prisão, quanto de busca e apreensão? Boa tarde, Nájila, Joelson e todos os telespectadores. Importante ação, né, só nessa semana duas operações foram deflagradas e na manhã de hoje o nosso objetivo foi dar cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão. A princípio seriam duas prisões, conseguimos efetuar a prisão de um desses criminosos que já era investigado aqui do nosso departamento. E além de integrar uma facção criminosa, ele também vinha participando de diversos roubos aqui na capital. Inclusive, um no dia 18 de janeiro, ele teria invadido um comércio e inclusive roubado vários objetos com outros companheiros também, delegado? Isso, esse indivíduo, ele vinha praticando diversos roubos nessa modalidade aí de arrastar um exemplo desse crime que aconteceu no último dia 18, mas hoje foi retirado de circulação e com certeza iremos continuar com essa intensidade e desarticular cada vez mais essas facções aqui no estado do Piauí. Como eu citei agora, essa operação é a Draco 92, várias prisões já foram realizadas, vários mandados já foram cumpridos só durante esse mês de janeiro, Joelson. Só nesse comecinho de 2024, eu vou pedir então para o delegado Charles Pessoa fazer para a gente um balanço do trabalho do Draco só nesse mês. Pois é, já iniciamos o ano no dia 4 de janeiro com a primeira operação na primeira semana de janeiro e encerramos o mês de janeiro no dia 31 com mais uma ação. Ao todo, foram deflagradas uma série de ações e conseguimos efetuar a prisão de 58 criminosos e 75 mandados de busca e apreensão apenas no mês de janeiro desse ano de 2024. Então isso demonstra realmente o volume de ações que vem sendo desenvolvidas aqui pelo departamento e eu sempre digo, Nágio, Joelson e todos os telespectadores, que quando você prende um faccionado, como consequência você está contribuindo, inibindo novos crimes, como por exemplo, o roubo, o homicídio, o tráfico de droga. Então combater a facção criminosa é, como consequência, combater esses crimes violentos que causam um incômodo muito grande para a sociedade. O trabalho da polícia, inclusive, que tem ganhado cada vez mais destaque, inclusive em outros estados, até porque, delegado, aqui no Piauí, a gente sempre conta também com o apoio das polícias de outros estados. Recentemente foi preso também um homem durante uma operação no estado de São Paulo. Enfim, é um trabalho incansável e que o resultado seria a quebra de forças dessas organizações. Justamente, as ações do Draco, elas são coordenadas pelo departamento, mas são ações integradas, tanto com participação das forças policiais aqui do nosso estado, como também de outras unidades da federação. Inclusive, de conhecimento, nós temos profissionais aqui da Senapem, policiais penais federais, que atuam diariamente aqui no nosso departamento. Porque essas organizações criminosas, elas têm realmente uma interação interestadual e é necessário a integração entre as forças policiais estaduais e federais para que a gente consiga realmente apresentar um resultado exitoso no combate a essas organizações criminosas. Eu lembro, delegado, que recentemente o senhor fez até uma previsão de fechar o mês com 100 prisões. Já é possível fazer uma nova previsão para os próximos meses ou para o mês de fevereiro? Isso. A expectativa é que nos dois primeiros meses a gente consiga efetuar 100 prisões. A meta de janeiro era para 50 prisões. Conseguimos bater essa meta com 58 e com certeza nós iremos intensificar para no final de fevereiro a gente já estar com pelo menos 100 prisões aqui coordenadas pelo departamento. É isso, Joelson. É o trabalho do departamento de repressão, as ações criminosas organizadas. Dessa vez, aqui o delegado e as demais polícias mostrando o resultado dessa operação deflagrada na manhã de hoje. Tá certo, Nájula. Nájula Fernandes. Obrigado pelas informações, Nájula. Com detalhe, hein, gente. Tem um rapaz aqui. Queria a foto dele. É esse aí, ó. Carlos Henrique Mota de Melo. Carlos Henrique Mota de Melo está sendo procurado pela polícia. Pode, inclusive, o Ney, encher a tela, bota a tela cheia aí, para que a população possa... E isso, ó. O Carlos Henrique Mota de Melo, Carlos Henrique Mota de Melo vai ser procurado aí pela polícia por causa da constante fuga. A operação Draco... A operação... A operação Draco 92 chegou aí em mais recedição e não conseguiu colocar as mãos nesse rapaz. Duas vezes ele já escapou. Duas. A polícia fez a operação, foi lá cedo, bateu, o rapaz escapou duas vezes. Quem tiver informação pode ajudar a polícia. Está aí na tela. O telefone, 999-64-0647. 999-64-0647. Você vê esse rapaz, Carlos Henrique Mota de Melo, não precisa se encontrar com ele, não precisa falar nada, só liga para a polícia. Você diz, ei, você é o Carlos Henrique? Não, nem faça isso. Liga para a polícia e deixa que a polícia pergunte se ele é ele. Importante que possa ser feita a captura do Carlos Henrique Mota de Melo. A polícia precisa que ele dê algumas explicações, tá?